O metrô da capital alterou o funcionamento das estações e também os horários das viagens por causa de obras de revitalização. Eu converso agora ao vivo com a repórter Marina Venturoli. Marina, boa noite pra você. E aí, vai até quando essa mudança do metrô aqui de Belo Horizonte, hein? Olha, Carol, a mudança vai até o dia 24 deste mês, no próximo domingo. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Essa mudança vai acontecer porque nesta pista aqui estão acontecendo as obras 24 horas e por isso ela não está funcionando. Então, todos os usuários do metrô só vão poder usar a pista deste lado de cá. Então, aqui na estação Santa Tereza, onde nós estamos, vai acontecer uma baldeação aí durante esse período até o dia 24. E o que vai acontecer? Quem estiver vindo da estação Eldorado durante os horários de pico, que vão aí de 5h15 da manhã até as 8h e de 4h30 da tarde até as 7h, 7h30 da noite, vão ter que descer aqui, vindo do Eldorado, descer aqui e pegar o ônibus que vem da Vilarinho. Porque neste horário de pico, o ônibus que vem da Eldorado, ele vai vir até a estação Santa Tereza, desembarcar e voltar para o Eldorado. O mesmo vai acontecer com o metrô no sentido Vilarinho. Ele vai vir da Vilarinho até aqui e voltar. Então, os passageiros têm que ficar atentos que vai acontecer essa baldeação aí durante o horário de pico, para não acontecer nenhum problema, né Carol? Fazer esse movimento para casa aí ou para o serviço de forma tranquila. E aí, está aqui avisados de forma sonora e também tem as placas, Carol. Muito obrigada, Marina, pelas informações. Então, até o dia 24, pessoal. Obrigada.